Fala cientistas! Faltam só 23 dias para a nossa viagem para Bilbao, de lá a gente vai passar por Astúrias, ou seja, País Baixo, Espanha, e quem sabe a gente consiga estender até a Itália. Mas antes de começar os vídeos com a contagem regressiva e vlogar toda a minha preparação para a viagem, que se quiser acompanhar já se inscreve aí, hoje a gente vai reagir aqui à atuação do Dimitris Johnson, ele que atuou agora no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, da IBJJF, e fez lutas épicas, especialmente no absoluto. E são esses trechos dessas lutas no absoluto que eu vou reagir. Lembrando que ele foi campeão na categoria, ele que é a faixa marrom, um cara super atleta, um cara com a mentalidade de atleta, não deixe de se inscrever aqui que a gente está nessa campanha para 100 mil inscritos, dá essa força aí, já deixa o seu like, bora para o vídeo. Dimitris Johnson na beira do tatame, ele e o seu oponente aí, o cara grande aí, começa a luta. Dimitris de Kimono Azul, à esquerda do nosso vídeo, o oponente dele de preto aí à nossa direita. Bom, eles começam a medir aí a distância, tentando agarrar e fazer uma boa pegada de gola. Dimitris vai se movimentando bastante, o oponente também, que é grande, mas também é bem rápido, se movimenta bastante aí. Só que, cara, o Dimitris é uma máquina, né, moleque, é uma máquina maluco, né, não é um moleque já. Aí eles já firmam uma pegada de gola, também pegada de manga, começam ali a trocar uns contatos, Dimitris tenta ali uma batida embaixo, eles continuam aí, ó, ele ameaça puxar para a guarda e já faz aquela troca para o single leg. O oponente balança ele, meu irmão, com muita pressão, ele cai de joelho. Viu como é que ele baixou o seno de gravidade ali, agachou, agachou, botou o quadril lá embaixo, quase que uma cócoras, ó, estão aí trocando pegada, continuam trocando pegada. Ele vai aí, ó, tocando a cabeça do seu oponente, faz a pegada na gola, ameaça outra vez aí essa pegada de perna, ó, puxada para a guarda aí, fake, né, finge que vai puxar para a guarda e cata a perna no single leg. E aí continuam se movimentando, o oponente balança mais uma vez, ó, ele puxa para a guarda, cai ali já numa meia guarda, se levanta, continua aí trocando pegada, é uma luta que se desenrolou bastante tempo de pé, ó, ele fez uma pegada agora de single leg, ficou só com o single leg, passou para o double leg, o oponente tentou supinar e virar ele, meu irmão, ele fez um movimento ali, né, acrobático para cair nesses 100 kills, meu irmão. Ele travou essa capotada e voltou virando o quadril, já botou o joelho na barriga, caramba, fez mais de dois aí, então, agora o Dimitris está com quatro pontos na frente, ele continua aí por cima, trabalhando o fundamento dois, que é a nossa linguagem, passagem de guarda e consequências, então, a gente precisa observar que ele, ó, já vai buscando a montada e ele, cara, ó como é que ele trabalha para ficar por cima, estão entendendo? Ele não facilita para o oponente dele vir ficar por cima dele, então, ele já travou aí, ó, continuou transicionando, caiu já na lateral novamente, faz ali um trabalhinho de lapela, o coach dele aí, né, o Lucas Pinheiro aí, acompanhando o oponente, capotou ele, ele girou, meu irmão, já girou, saiu, saiu nos quatro apoios, ficou de pé novamente o oponente, caiu nos quatro apoios, parece que cansou, Dimitris trabalha a gola, trabalha a busca da perna, cai ali no arco e flecha justo e finaliza, igual o louva de pedreiro, o melhor do mundo, meu irmão, Dimitris sensacional aí, ó, luta incrível, coach aí, Lucas Pinheiro todo orgulhoso, vitória aí do Dimitris Johnson, o juiz levantou o braço dele, o oponente dele aplaude, cumprimenta aí, e aí tem um trecho onde o Dimitris vai falando de como ele atuou na luta, que ele começou catando um single leg, daí ele emendou para um double leg, né, o oponente tentou capotar ele, aí já uma segunda luta que já começa aí, ela já começa com ele no chão, Dimitris por cima novamente, fundamento dois, e com uma gola super encaixada, aí o oponente consegue defender, ele desiste da gola, o Dimitris, né, continua aí por cima de azul, e aí ele vai dominando a luta, fica por cima, cara, eu gosto muito do trabalho dele, porque ele fica muito por cima, e apesar de toda a diferença de peso, eu acho que até por isso ele, ó, como é que ele briga para ficar por cima, olha isso, olha que movimento acrobático aí, e um movimento, meu irmão, totalmente técnico, porra, defesa aí do single leg, ficou por cima, ó, caiu na gola de novo, caiu na gola, ajustou, botou os ganchos, não chegou a botar os ganchos, mas ganhou aí pelos pontos, né, agora aí Dimitris por cima novamente, o oponente de preto, né, engraçado que está coincidindo aí ele de azul, os oponentes de preto, Dimitris por cima aí, ó, ih, rapaz, o oponente ali, ó, tentou um baseball choke, abriu mão da meia guarda para ficar por baixo aí, fazer o giro, tentar levar o máximo de pressão, Dimitris apoia a mão ali, ó, o coach dele grita para ele apoiar a mão, fazer uma boa postura, acaba a luta, Dimitris vence mais uma luta, já foram três, aí está o cara de novo, o oponente dele de kimono preto, eles começam a trocar pegada aí, ó, Dimitris, porra, ameaça puxar, entra um single leg, consegue os dois pontos, dois pontos para o Dimitris aí, de queda, fundamento 1 na nossa linguagem, ataques e defesa de queda, ele começa a posturar, aí ele tenta passar, ó o oponente, como é que ele encaixa ali um brabo choke, e agora, cara, o oponente conseguiu ali um triângulo, né, Dimitris vai tentando posturar, 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 tenta fazer a postura, o oponente ataca o braço de fora, ó, dá uma pressão ali, Dimitris, nessa aí, não teve como, né, e aí, ó, ele parabeniza aí o oponente dele, né, por uma atuação incrível, no absoluto, é isso aí, galera, mais uma atuação aí do Dimitris, que adora competir de kimono, ele fala sobre isso, ele fala que o background dele, a experiência dele maior, né, é no sem pano, é no no gui, mas que ele adora lutar de pano, ele tá direto aí, participando cada vez mais, né, com mais frequência nos campeonatos, ele fala sobre isso, ele fala, cara, no de pano, a gente precisa se preocupar com a lapela, com alguns tipos de pegada aí, o próprio pano, no sem pano, ele definiu mais ou menos que pra ele, é quase que você reduzir espaço e criar espaço, mas e aí, cientista, fala pra mim você, o que você achou da atuação do Dimitris Johnson aí, qual foi a luta que você mais gostou, foram quatro lutas, tudo bem que a última ali, ele perdeu, mas ele começou ganhando um single leg, muito bom um single leg, né, não deixe de se inscrever já aí pra dar essa força pra gente chegar à meta dos 100 mil inscritos até o final do ano, que é onde eu vou também graduar aí a faixa preta quinto grau, né, lembre-se que eu tô com o plano de assinatura aqui disponível pra você na plataforma Cientistas do Jiu-Jitsu, no plano de assinatura você libera todos os cursos da plataforma e as ferramentas disponíveis lá, e se você também opta por fechar combos lá, eu quero comprar só esse curso ou aquele outro, e levar alguns ebooks, tem também esse tipo de oferta aqui, beleza? Tamo junto e bora pra cima, ouça! Assinando a plataforma Cientistas do Jiu-Jitsu, você libera todos os cursos da linha Jiu-Jitsu Body System e também da linha Jiu-Jitsu Educacional. Além desses, você leva mais três cursos de bônus que vão agregar muito na sua jornada. Você também vai estar liberando com essa assinatura todos os ebooks que, sem dúvida, vão ajudar muito na sua evolução e basando o seu conhecimento. Você também libera as ferramentas principais da plataforma. Só de cursos, nós somamos um total aqui na plataforma de R$ 6.226,00. Mas você pode assinar mensalmente por R$ 47,90,00 ou assinar anualmente por R$ 379,00. Mas lembre-se, essa oferta é por tempo limitado, então não deixe de clicar agora e assinar. E pra você que curte o meu trabalho e entende a dificuldade de manter um canal desse de forma independente, com conteúdos gratuitos, você pode contribuir e colaborar através da chave Pix que está aí. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai ajudar demais. Inclusive, são graças a essas colaborações que o nosso canal continua existindo, trazendo conteúdos gratuitos e da melhor qualidade pra você. Tamo junto, um forte abraço e bora pra cima. Ossa!